Tudo que eu queria agora era ela aqui comigo Nem que fosse pra arrumar treta, tá fazendo falta Tô saindo cedo e chegando tarde No meu celular zero mensagem Eu terminei achando que ia melhorar Se melhorou foi do lado de lá Ela parou de ligar, parou de brigar Só eu não parei de pensar Tudo que eu queria agora Era a ligação dela de meia e meia hora Era a ligação dela de meia e meia hora Tudo que eu queria agora Era chegar em casa depois da cachaça E ela me interroga com o dedo na cara Tô saindo cedo e chegando tarde No meu celular zero mensagem Eu terminei achando que ia melhorar Se melhorou foi do lado de lá Ela parou de ligar, parou de brigar Só eu não parei de pensar Tudo que eu queria agora Era a ligação dela de meia e meia hora Era a ligação dela de meia e meia hora Tudo que eu queria agora Era chegar em casa depois da cachaça E ela me interroga com o dedo na cara Tá fazendo falta Tudo que eu queria agora Era chegar em casa depois da cachaça E ela me interroga com o dedo na cara Tá fazendo falta Matheus de Mendes Matheus de Mendes